Jura, P? Eu de top model? Ah, P, eu não vou engolir essa. Eu ainda tô com a cristal atravessada, agora você vem com essa ideia? Meu amor, é a decisão da dona Vitória. Dominique, meu amor, você vai fazer uma sessão de fotos espetacular com o Alencar, que é quem nos restou depois da doença do Adam. Tomara que morra você, a Dominique, o Adam e a dona Vitória. Ai, mas que barraco, hein, dona Biju? E você, garota, não enche o saco, senão o seu bofe aparece aí e quebra sua cara, tá? Ô, Biju, preste atenção, se liga, você vai acabar dançando, hein? E vai mesmo, porque tem muita gente por aqui com esse outro temperamento, o ó. O ó, o ó. Relaxa, amiga, um dia você vai sentir o que eu tô sentindo. Você vai experimentar esse delicioso prazer de estar no topo do mundo. Relaxa, tá? Ai, sua vida! Sai, esposa! Para, tu... 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 E o quê que? O que é isso, suas barracas? Quebra? Todo mundo, todo, duxa fria. Já é, exatamente. Vai, foi embora. Vai embora. Vai você também. Vai, Toph. Vai, meu. Querta, e você também. Fora. Vai, boa, boa. Boazinha, boa. A neta, vamos ver também. Que loucosa? Você deixa esse barraco acontecer. Aqui já não fala nada, também não faz nada. Ai, meu Deus do céu. Quem é que vai desfilar agora? Ah, depois a gente pensa nisso. Você, você ia ficar lindo com aquela roupinha de gala. O quê? Nunca, meu amor. O vermelho não me cai bem. Cozinha. Passarela. Passarela.